Olá seja bem-vindo para mais um vídeo no canal meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje gente nosso vídeo tá incrível de lindão porque vai envolver pimentão para você que plantou pimentão no vaso no canteiro e tá tendo aquele problema porque ele tava errado tá com a folha enrugada não cresce não desenvolve não produz o fruto da flor e a borta presta atenção em toda dica e toda técnica que eu vou te dar hoje hoje eu vou te passar uma adubação top das galáxias para ajudar o teu pimentão mas para você que tá chegando já esmaga no like compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo que é de paraquedas se inscreva no canal e é lógico vamos ver então vamos lá gente a dica e a técnica que eu quero te dar hoje é principalmente para você que tá iniciando no ramo da plantação de horta plantou pimentão só tá com problema porque ele não cresce não produz fruto teu pimentão já tá grande mas não produz fruto então fica comigo até o finalzinho daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado dos meus pimentões com essa adubação que eu quero te passar agora eu quero que você exploda de produção de pimentão tá que é o seguinte vamos separar dois litros de água preferência água sem cloro e vamos separar dois tipos de adubos que é esse aqui o primeiro que o pimentão ama o esterco de gado o esterco de vaca tá bem curtido compre agropecuária compre em floricultura o que a gente vai fazer em dois litros de água a gente vai colocar quatro colheres bem cheia de esterco de gado pronto gente colocou as quatro colheres certinho dois litros de água a gente vai mexer muito bem para dissolver bem o esterco de gado tá e lembrando que o esterco de gado ele é rico em matéria orgânica potássio carbono então ele é um alimento completo para tua planta tá fez isso aqui gente daqui a pouco vou te passar outra adubação fez isso daqui que a gente vai fazer a gente deixa esse recipiente descansando durante três dias parado de molho tampa um pouquinho deixa na sombra não deixa pegar só para não ferver passou os três dias ele vai estar desse jeitinho aqui ó lindo maravilhoso gostoso e poderoso tá isso aqui já tá uma bomba de nutrientes por quê porque passou três dias ele se concentra melhor todos os nutrientes na água tá e agora entra o nosso segundo adubo que é esse aqui ó ele que vai fazer a explosão total de flores e principalmente frutos no nosso pimentão que é a farinha de osso tá riquíssima em fósforo e potássio a gente vai pegar a colher de sopa e vamos colocar duas colheresinhas aqui em dois litros de água colocou as duas colheresinhas a gente mexe muito bem isso daqui para dissolver bem a farinha de osso tá lembrando gente para você que vai fazer a primeira vez esse produto aqui esse líquido ele tá com cheiro bem forte tá ele tá tá com cheiro fedido então para você que vai fazer a primeira vez é normal isso daqui tá só que a planta ama isso pronto mexeu muito bem pega esse adubo e molha todos os seus pimentões tá de sete em sete dias isso daqui é uma bomba de explosão tanto para fazer o para ajudar no crescimento para ajudar no fortalecimento no desenvolvimento ajuda na floração dos pimentões e principalmente na frutificação do teu pimentão Victor mas o meu pimentão já tá com fruto eu posso colocar pode e deve porque ele vai produzir ainda mais e vai fazer com que o fruto fique maior dá um look nisso aqui gente olha só olha que coisa linda produzindo no vaso meu pimentãozinho não só isso aqui ó olha os menores que vem ainda adubação de sete sete dias que eu faço e o melhor ainda olha só só isso aqui ó quantidade de florzinha que tem para vir ainda com uma adubação bem simples básica e barata no vaso do mesmo jeito tá pode aplicar de em sete em sete dias para você conseguir ter um pimentão lindo maravilhoso gostoso poderoso e a outra para você colher seus próprios pimentões em casa livre de agrotóxico tá Victor horta na varanda tá aqui para te ajudar primeiramente para você que você plantou no canteiro ou no vaso corre para fazer essa adubação você vai triplicar a tua produção da melhor forma que existe até a próxima primeira coisa esmaga no like compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo não conhece o nosso canal se inscreva e aproveita me conta de qual região você aceita nossos vídeos olha que coisa linda gente até a próxima e um grande abraço